A polícia militar fez a prisão de dois foragidos do Centro de Ressocialização de Sorriso, o CRS, que haviam fugido durante prestação de serviços de remissão de pena. O primeiro, que fugiu no dia 23 de agosto, estaria em um bar na Rua Santa Maria, realizando tráfico de drogas e estava em posse desta arma de fogo com numeração raspada. Uma pistola 9mm com 10 munições no carregador. Robson Lopes Nunes, de 47 anos, foi abordado e preso pela polícia. Ele está bastante alterado, né, de ver nitidamente que ele, desde o dia, ele comentou ali, desde o dia da fuga, desde o dia que ele saiu do local onde ele estava fazendo o trabalho social, ele está utilizando o entorpecente e estava de posse de uma arma de fogo. Com certeza essa arma de fogo é uma arma que ele detinha antes de ser preso, né, que ele foi preso lá atrás de posse de alguns materiais ilícitos e com certeza essa arma estava na posse dele em algum lugar escondido e ele estava tentando comercializar essa arma de fogo, né, para conseguir dinheiro, valores de dinheiro para a utilização do entorpecente. O segundo fugitivo do CRS foi preso cerca de uma hora depois. Graças a informações anônimas que informavam que Ivanildo Araújo Oliveira, de 27 anos, foragido também durante prestação de serviços de remissão de pena no dia 23 de agosto, estaria em uma residência no bairro Vila Bela. Com base nas informações, as equipes localizaram Ivanildo em uma casa na rua Tocantins daquele bairro, também sob efeito de entorpecente. Ambos eles, né, estavam visivelmente em estado de utilização do entorpecente, eles ambos confirmaram que estavam, desde o dia da fuga, utilizando o entorpecente, né, então fugiram para utilizar, que são, segundo eles, usuários de drogas, o primeiro foi apreendido com arma de fogo e o segundo somente sobre efeito aí de produto entorpecente. Então foram entregues aqui à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, né, e passam a responder novamente pelo crime que anteriormente eles estavam cumprindo.